Olá, gente! Estamos chegando aqui, ó! Estamos mergulhos na água do rio São Francisco. Coisa boa aqui, ó! Aqui é a água da Barragem de Negreiros, descendo aqui, cortando a nossa cartinha e a TV Vaqueira aqui, aproveitando hoje. Coisa boa! Alegria, o nosso sertão, ó! Coisa legal! Vamos dar um mergulho aí! Tá bom demais! Eita, a água tá me levando! Aquele abraço, gente! Ó, a TV Vaqueira está hoje aqui nas águas do rio São Francisco, tomando banho, mergulhando, aproveitando, curtindo um pouquinho, ó! Da natureza! Opa! Coisa boa! É boa demais! Tchau, gente! Venha pra cá, da Salgueiro, curtir um pouquinho da natureza sertaneja, juntamente aí com a TV Vaqueira! Viva! Viva o sertão, viva! O nosso rio São Francisco! Ô, coisa linda! Tchau, gente! É bom demais!